Se a esperança se apagou Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminha a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh Santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte Vossa fronte leva o espinho Da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa luz Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Pede logo a proteção de Santa Rita